Música Ontem teve bola rolando pela Copa do Nordeste de 2023 O nosso único representante, a equipe do Fluminense Foi até Recife jogar contra a equipe do Náutico E não conseguiu vencer e nem derrubar a barreira Chamada do Náutico Capibaribe O Fluminense jogou e perdeu, confira aí O Vigero Puleu pra trás, bateu na pancada Gol É do Náutico Atrás ali do Nivelton Comendo a perna de índio, esse levantamento pra dentro da área Caiu de cabeça Gol É do Náutico Olha, tá aí, agora a equipe retorna à Terezina Treina, faz aquele treino leve Porque no sábado do Carnaval já tem jogo aqui em Terezina contra o Capinense Um jogo difícil para a equipe do Fluminense que precisa vencer Para continuar sonhando com uma possível classificação dentro da Copa do Nordeste de 2023 Falando agora do futebol Piauiense, teve bola rolando em Parnaíba Para a equipe do Parnaíba e a equipe do Autos Vamos conferir os gols Aí o Autos Chega ali o Micael na jogada O cruzamento Sobrou a batida Sensacional a defesa do goleiro Cris E aí, vai marcar o que? A cobrança, olha só Gol Bolaço Gol É do Autos Correu para a bola, atenção, autorizado, bateu É gol Gol É do Pardaíba Olha, tá aí, agora, o que é o Campeonato Piauiense? O que é a briga pela liderança do Campeonato Piauiense? O River jogando aqui em Terezina Teve pela frente, só lembrando, hein, que o time do Autos se deu bem E o torcedor já ficou ali na bronca em relação ao que está acontecendo com a equipe do Parnaíba dentro da competição Agora sim, falando da equipe do River, em relação ao Galo Carijó Teve o empurrão da sua torcida ontem, mesmo acanhada a torcida que foi ao gigante da redenção Mas viu o River jogar e vencer a equipe do 4 de julho Detalhe, hein, o River começou a partida logo no início Perdendo um pênalti, dando um susto tremendo aos seus torcedores Jotaraújo na rua sim Olha o passe, vem para o ataque Sai o River, arriscou, bateu para o gol Na trave, a sobra Gol Do River Edson Carpa, para o Diego Cantanhede Vem Diego, vai avançando, bateu para o golaço Gol É gol, Colorado, é gol do 4 de julho Vem avançando o River, cruzamento Edreã Gol É tricolor, é do River Olha, está aí o futebol piauense dentro da competição Mudou, né gente, mudou a classificação do campeonato piauense com os resultados de ontem Vou trazer para vocês aqui a classificação do campeonato piauense Para que você possa ver o equilíbrio que é De início, o River é o líder do campeonato piauense Porque o Fluminense tem um jogo a menos Tem um jogo a menos porque o Fluminense está disputando a Copa do Nordeste Não jogou ontem contra a equipe do... Não jogou ontem pela campeonato piauense Jogou contra a equipe do Náutico pela Copa do Nordeste No campeonato piauense, como eu disse agora há pouco O time do Parnaíba ficou no empate em 1x1 Com a equipe do Autos E o River vencendo o 4 de julho pelo placar de 2x1 E assim ficou a tabela de classificação O Fluminense continua líder com 23 pontos O segundo colocado, o River com 21 O terceiro colocado, o Autos com 18 pontos Na quarta posição, o Parnaíba com 15 pontos Ainda continua no G4 Mesmo com a bronca da torcida do Tubarão Na quinta posição, o 4 de julho com 13 pontos O sexto colocado, o Coriçabar de Floriano com 11 pontos E o Lanterna na sétima posição O comercial com apenas 9 pontos marcados O campeonato piauense dá uma folga agora Só volta na quinta-feira Após a quarta-feira de cinzas Com o Jogaça, que em Teresina Entre Autos e a equipe do River E ontem a Confederação Brasileira de Futebol Mandou uma boa notícia para os parnaibanos O jogo entre Parnaíba e Botafogo de Ribeirão Preto Vai acontecer mesmo em Parnaíba Jogo marcado para o dia 1º de março Às 20h no estádio Mão Santa Portanto, essas foram as informações Do esporte e do futebol piauense Dentro do nosso Boletim Esportivo Jogo marcado para o dia 1º de março 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 Jogo marcado para o dia 1º de março